E aí meu povo que só come ovo de dinossauro, aqui quem falou Piu, trazendo mais um vídeo de Jurassic World The Game galera E no vídeo de hoje nós vamos colocar a maldita Titanoboa no level 30, finalmente galera Nós estamos com muitos mamutes aqui pra colocarmos o nosso primeiro Cenozoico no level 40, beleza? E pra isso eu preciso de um espaço aqui, e acabei lembrando que tinha um parado lá, que era a Titanoboa Ok? Vou mostrar ela pra vocês aqui hoje, o vídeo é só dela, porque eu tenho que liberar o espaço E eu tinha que gravar pra vocês, porque nem eu conheço a Titanoboa no level 30 E como foi um evento igual o Ceratossauro, o Mamute, aquele nosso híbrido mais forte, o Erlifossauro, que vai ser Ah, quer saber? Vocês querem saber de uma coisa? Vai ser ele que eu vou comprar hoje Então espera aí o final do vídeo que vocês vão ver só o que vai acontecer, beleza? Olha aí o Tilacosmilo, você não viu no canal? Eu sei que o YouTube tá bugado, não tá enviando os vídeos, é bem complicado, eu sei Mas nós temos aqui muitos híbridos, híbridos não, muitos VIPs novos Dá uma olhada lá no canal também, tem o Eulambia, Tilacosmilo, Rianodonte Pegamos um no último vídeo É galera, um Pterossauro VIP que eu nem sabia que existia Olha só quantos dinossauros nós temos já, hein? E beleza, vamos lá ver a Titanoboa Vamos dar uma opada aqui nela antes, beleza? Colocar no 10 pra 20 com 20 ficar 30 Dá uma aceleradinha aqui, é bem provável que vai falhar, é óbvio, né? Porque Titanoboa é Titanoboa, né cara? Titanoboa é Titanoboa Ok, dá uma aceleradinha Ih, falhou de novo Caraca, falhou de novo, meu Sacanagem, hein? Ih, eu só quero ver quanto de tempo vai demorar o Erlicofossauro lá Erlicofossauro Eita caramba, eu nem lembro o nome dele Falhou 3 vezes, galera Caramba, level 10 Beleza, 11 eu já conheço, então eu pulei Agora 20 com 20, vamos lá Mais dinheiro jogado fora Ah, agora vai de primeira Vai entender esse jogo, né? Vai entender, ó Mudou, acho que mudou de cor, vamos ver 5 estrelas, hein? É, ficou um pouco mais azul, assim Uma cor mais azulada, não sei explicar Titanoboa, level 30 2868 de vida E 998 de ataque Eu acho que ela é mais forte que o Mamute, level 30 28... vamos decorar 2868, 990 Ok, vamos ver o Mamute agora Mamute é... Nossa, o Mamute é bem melhor Bem melhor, galera Já vou até adiantar por esse aqui no 10 Que tem os nossos outros 3 dinossauros Opa, outros 3 mamutes Para serem rebocados Ou... Chocados, né? Porque é óbvio que não é do ovo Mas vocês entenderam Vamos ver o nome dele aqui? Cadê ele? Erlifossauro, galera Erlifossauro Muito top Top, top demais Nós vamos agora em híbridos Ele é o mais caro de todos Tá, galera? Ele passou o Priotrodonte Que era o nosso Blaster 43 mil Você vê pela força, pelo nível de DNA O Stapossauro era o nosso Forge Depois o Priotrodonte E agora é o Erlifossauro Tem o Indomus Rex também Que eu vou pôr no 30 em breve A Titanoboa Como ela é baratinha Foi 11 mil Então eu quis colocar O Mamute é 10 mil Então tá de boa E lembrando que é Cenozoico, né? No... Nos dinossauros normais Nós temos muitos do level 40 já E eu tenho que fazer o Carnoraptor em breve também Ok Erlifossauro, galera Vou comprar 43 mil Ah, o limite máximo é 7 dias Ok, galera 7 dias de incubação O Erlifossauro Ele vai ser o nosso Blaster, então, aí Dos híbridos É óbvio que Tem dinossauros com poderes mais que ele Só que No momento Como ele é o mais caro O level 20 Vai ser ele Até agora Lembrando também que nós temos muitos já aí É... Herbívoros, ó Estegocerato Paxerato Ponquilódico E eu tenho que colocar todos esses no level 20 também Ok, gente? Olha aí O Pterodáustro Pterodáustro Nosso novo VIP Ahn... Pterossauro Eulambia Nosso novo Herbívoro VIP E enfim Ahn... O que mais que eu quero mostrar pra vocês? Cenozoicos Exatamente Nós temos aqui agora O Brontotério Nós temos também Ahn... É que não dá pra comprar, né? Porque eu ganhei do pacotinho ouro puro Esqueci Tilacosmilo Brontotério E Enodonte Certo? Aqui o Enodonte E tem mais um Que eu não tenho esse Que seria... Se chama Gastormes Gastormes Deixa eu ver Confirmar, galera Eu não lembro os nomes Muitos nomes na minha cabeça Ahn... Eu não tenho ele, ó Cadê? 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 Aqui Gastornes Gastornes Ele é parente Do Kenlanken Que nós pegamos nos últimos vídeos aí Se você não viu Dá uma olhada no canal também Ahn... Valeu, galera Então o vídeo é bem rapidinho Titano Boa Level 30 aí pra vocês E aí agora é só esperar os mamutes E eu vou fazer o vídeo aí pra vocês Tem a missão lá Que eu tô recolhendo 6 milhões de moedas Só de carnívoros, hein? Que vai demorar mais ou menos 2 dias 2 dias e meio E... Conto com o like de vocês E o comentário Comente Dê like Se inscreva Puuuuu